Vamos aprender hoje essa tiarinha linda, espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar esse coraçãozinho, uma tiara já encapada, fita e alma, também é número 2, esse gabarito aqui de 10 cm, a fita é número 9. Só isso, não, linha e agulha, tesoura, isqueiro e cola quente. Então, só isso que eu vou estar usando, vou começar logo com o lacinho, eu cortei um pedaço, depois eu vou mostrar o outro pedacinho pra fazer as pontas, que eu cortei, 45 cm e meio, ó, 45, aí eu vou selar aqui, os dois lados. Vou começar assim, ó, colocando assim, um pouquinho inclinado, ó, mais pra cá, ó. Vou pegar aqui um bico de pato pra segurar aqui. Vou pegar um bico de pato aqui. Pra fazer a pontinha aqui, eu cortei um pedaço com 21, pedacinho com 21, vou dobrar aqui no meio, ó, depois eu vou selar as pontinhas. E já vou alinhavar aqui, vou começar com isso. Ó, vou alinhavar aqui, tá? E os meus pontinhos aqui, vou tirar o bico de pato. Tiro aqui, ó, do gabarito. Vou puxar. Eu vou cortar esse pedacinho. Vou selar aqui. Ó. Faço umas voltinhas aqui. Ó. E vou arrematar meu fio. Fazer mais um. Prontinho. Pegar o isqueiro, ó. Prontinho. Agora, vou pegar a fitinha número 2. Prontinho. Passo aqui, ó. Passo mais um pouquinho de cola aqui, passo a voltinha. Vou cortar aqui agora, venho com isqueiro e vou selar aqui. Vou pegar aqui, ó, vou medir 13 centímetros. Venho colar assim, ó, vou colar aqui. Vou passar agora a minha colinha aqui, que eu vou colar o coração. O outro coraçãozinho. A tiara está pronta. Agora eu vou só mostrar a outra que eu fiz também. Olha. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido. Beijão a todos e até a próxima aula. Tchau.